Oh querida, volto arrependido Pra ser mono do seu coração Sem saber se a sua pessoa Ainda perdoa minha ingratidão Eu não soube lhe compreender Sem motivos tentei lhe deixar Senti falta da nossa amizade E a dor da saudade me obrigou a voltar Quanto tempo vivemos unidos Hoje estamos padecendo assim Eu nos bares chorando e bebendo E você sofrendo por causa de mim Por bondade não queira vingança Que prometo de lhe querer bem Nos meus lábios outro amor Não beija, não deixe que eu seja escravo de alguém Se me ama e esqueça o desprezo Que outrora de mim recebeu Que o futuro não pretende ver Nem eu sem você, nem você sem eu Eu lembrando o seu riso em seus olhos E os seus lábios no cheiro de flor A saudade pediu que eu voltasse Pra beijar na face do meu ex-amor Nas perguntas de amor que eu lhe faço Se a resposta de sim não vier Eu prefiro me acabar sozinho E não quero carinhos de outra mulher Sei que fui de tudo culpado Se eu mereço o seu perdão me dê A saudade me fez ser cativo E por esse motivo voltei pra você A saudade me fez ser cativo E por esse motivo voltei pra você E por esse motivo developments эта lemig jusso A saudade me fez ser cativo E por esse motivo meängice A saudade me fez ser cativoolar e vai a parente federal Eu prefiro me aman 이전 O que eu tô fazendo com aатidade federal E por esse motivo pra você